O doente, ele tem o direito de se tratar em casa. Ele passa o período da crise na internação, mas ele volta pro lado dele, que a recuperação é muito mais rápida e mais acolhedora, mais humana. O hospital é um espaço frio. E nós não queremos que isso mude, nós queremos que avance, que melhore. Não que venha retroagir na década de 60, vamos lá atrás, que era uma coisa horrorosa. Não podemos retroagir, nós temos que avançar, nós temos que melhorar. Esse movimento vem fortalecer a categoria dos psicólogos e os outros movimentos, da luta humana e economia, como os outros profissionais, como o próprio usuário, como o próprio controle social, que faz a sociedade mudar através dos conselhos municipais, seja ele de saúde, álcool e droga, da família, do CMDCA, os outros conselhos, do idoso, da depressão deficiente. É importante, por causa disso, a luta é importante pra gente manter o que já está conquistado e ampliar pra melhorar o que está aí. Não retroceder.